O que faz o porco pesar? É toicinho. Aí quando eu quero, quando eu tenho muito, muita bafurim, aí o que eu faço? Que eu vou, que os porcos crescem demais, que crescem rápido, que tem um pouco de toicinho e o Campina, a feira de Campina. Os de mesma gordura, aí eu vendo por aqui. Dentro da sua clientela aqui. Aí eu vou, eu quero, você me encomenda, agora tem que ser com a tância densa. Aí você quer uma boa matriz, uma porca para fazer uma matriz, tem que me encomendar antes. O que? Eu venho para aqui, esse banco, é de eu me sentar, você me encomendou, você quer uma porca ou duas matriz. Isso aqui, a porca para. Com três dias, o porco, ele tem, ele tem procurado o peito dele, que ele mamava dentro da mãe. Aí tem isso aí? Tem. E com três dias ele sabe, você pode prestar atenção, e tem um canto, que eu não vou dizer os curiosos, mas tem um canto que, o canto dos pés que você tem uma boa matriz e um bom reprodutor, para que ele passe para a geração. Entendi, entendi, entendi. A genética. Então é meio parecido com a espiga de milho. Isso. Tem aquele lugar que dá uma, uma cimente boa e tem na própria espiga. Exatamente. É como a porca. Seleção natural o senhor faz. Exatamente. Aí eu venho e fico aqui prestem atenção. Sim. Pronto, aqui tem dois reprodutor. Um eu deixei, porque para ele escolher um dos outros foi o que ele leva. Mas ele vai para a solidão, dá para a mané de soja. Aí tem aquele roncoi, que só nasceu com ovinho. Sim. De fora, o outro é dentro. Esse, esse dá certo para vender? Para o reprodutor? Dá não. Dá não. Ele dá, mas ele vai tirar filhos com um problema. Com o mesmo problema. Com o problema, é. Entendi. Mas rapaz, o senhor se tornou especialista. Seu Eli, agora voltando lá, aquele assunto lá de trás, que a gente tem dialogado. As aparições das luzes estranhas que têm acontecido aqui, que inclusive morreu alguns animais seus. Foi aqui, por aqui. Pronto, no dia que apareceu, eu estava sentado aqui. Não, eu estava sentado ali naquele canto. Fazendo parte dessa porca. Aí, ela chegou por ali, que eu acho que eu lhe falei. Por aqui. Aqui nesse mato, ali. Sim. Ali. E o mato ficou, é porque está muito batido que eu botei um cavalo aqui. E ele puxou, comeu muito. O mato morreu com um rim de moinho assim. Sim. E aquele cheiro forte, com um enxufo, um negócio esquisito. Sim, um troço esquisito. Aí ele saiu daqui, e deu assim umas três voltas aqui em volta. Sim. E eu fiquei aqui. Uhum. Comecei a orar, aí com um pedaço foi que eu saí daqui de dentro. Uhum. Deu tempo. E no domingo de noite, que quando foi na segunda-feira bem cedo que eu cheguei, o reprodutor estava morto. Eita rapaz. Com quatro pernil. Com quatro pernil. Era a coisa mais linda do mundo. Era a coisa mais linda do mundo. Então está aqui, para quem tem... Aqui o pessoal que está perguntando, mostra o lugar. Então foi aqui nesse lugar. Foi ali naquele canto. Uhum. Foi ali naquele canto ali. Lá está aquele mato com pênis. Está muito machucado acolá, lá está. Foi ali. Foi ali. Foi ali. Foi ali. Hum. Eu adoeci, eu passei três dias de cama e me aperreado demais, porque as doerem enormes. Olha ali essa. Eu tenho sofrido com esse negócio. O senhor está com uma certa melhora, né? De um dia desse para cá. O senhor aprendeu a lidar com a situação. O senhor tem se autocontrolado, né? Me controlei, sim. Administrado isso, né? Isso. Ok. Me controlei. Quando vem que eles querem entrar na minha mente, depende do que eles vão falar. Uhum. Eu escuto muito pouco. Eu não quero o negócio. Eu não quero entrar. Não, não quero. Muito bem. Quer se libertar disso. Quero me libertar. E eu estou já bem pertinho de eu ser liberto. Graças a Deus. É. Porque o que eles querem de mim, se Deus me der, é meu. Eu não vou dar a ninguém. Fez umas perguntas meio indiscretas, que eu não vou dizer. Hum. Sobre o tempo que eu fui jagunço. Eu acho que você está me entendendo onde eu quero chegar. Eu vi o comentário. Então, eu vou me expor, então acontece o seguinte. É como teve uma pessoa que quase descobriu minha identidade. E essa pessoa está certa. Tem uns três comentários que não disseram diretamente, mas não deram perto de descobrir minha identidade. Então, eu não digo quem eu sou. Você sabe o que aconteceu depois que você começou a me gravar? Uma pessoa me pediu que eu não ande mais de noite. Quando eu saio, vou viajar para certas cidades. Que eu estou avisado? Foi, né? Já me pediu. Foi. Isso foi nos comentários ou foi pessoalmente? Não, pessoalmente. Foi. Foi. Eu não entendi. Eu disse a ele, mas eu não tenho medo não. Eu não sou. O carro que nem o senhor é difícil. Abrir a boca e falar. Porque eu tenho relatado que eu sei hoje de muitos casos nessa região. Casos parecidos, não igual. Pessoas que viram coisas ligadas a esse universo. Mas não tem coragem de dizer por conta dessa censura das pessoas, né? É. Que chamam de mentiroso e que está doido e etc. É. E aí o senhor tem muita coragem de dar a cara e não está nem aí. Elias, eu só tinha medo. Eu só podia ter medo se eu estivesse mentindo e falando de coisas que eu não vi. Aí eu tinha medo. Inventando, né, senhor? Inventando. De chegar um cara e me desmascarar. Desmascarar. Entendeu? Aí o senhor teria medo. Aí eu tinha medo. Diz quem não deve não teme, né? Não deve não teme. Então o senhor não está inventando, não está criando factóide, então não tem medo de dizer. Eu não tinha para que eu estar mentindo. Aonde o prejudicado sou eu. É verdade. Que nem eu liguei para você, não consegui. Que eu deixei aqui o corpo. E aí eu ligava para você vir filmar o que aconteceu. Morreu, não só foi meu reprodutor não. Naquele chiqueiro morreu muito porco. E o que eles deixaram ali? Por isso que eu queria que você, a mais infelizmente, seu telefone de irmão. Foi, estava quebrado. Passou 4 dias quebrado. 4, 5 dias. E eu não quero. Tem pessoas que querem que eu grave, ande com o telefone. Olha aqui, eu não ando. Está lá a câmara aqui, não sei o que. Ou o cabo acredita no que eu estou dizendo. Ou então não escute o vídeo. Enquanto uma pessoa, veja bem. Enquanto uma pessoa. Sabe para onde o menino vai agora? O cara que analisou com o reitor da Universidade do Rio Grande do Norte. Para a França e Estados Unidos. É. Vai fazer lá um doutorado. Um doutorado não. Ser professor. Sim, sim. E disse que você era um grande jornalista. Que sabia conduzir uma entrevista. Eu já vi vários comentários. Elias, você não sabe entrevistar. Você. Sempre tem, sempre tem os do contra. O time do contra, não é? É. Aí eu fico. Eu fico. Esses eu não dou muita corda não. Nem respondo porque eu não sei responder. Outros botam um comentário. Aí traduzem para português. Hum. Isso é coisa do camarada. Eu aqui. Eu aqui. Aonde você chegar e falar em mim. Pergunte. Qual foi o mal que eu já fiz a ninguém? Alguém. É isso. Eu só faço ajudar. É isso. Agora. O que eu faço. O que eu tenho. O que eu tenho. O que eu tenho. O que eu sou. Graças a Deus. Que só tenho no mundo. Só tenho no mundo. Agora. Eu sei que muitos. Muitos. Escrito. Pascrito. Eu vi. Um negócio que você mandou. Para mim. Para esse que foi você. De Hutã. E eu vi aquele vídeo. Várias vezes. Agora ali. É um extraterrestre. Aquilo que eu mandei para o senhor. A primeira vez. Sim. Eu já olhei aquilo. Várias vezes. Avaliou. Várias vezes. Sim. O meu conhecimento. Que eu tenho. Sobre isso. Aí uns dias. Que é porque. Eu estou vendo espírito. Decaído. Isso e aquilo. Outro. Porque eu convivi. Muitos anos. Eu ficava. Você está enganado. Porque você não sabe. Do que é que eu sei. Eu disse isso. Tudo eu sei lhe dizer. Se é o que não é. Porque foi Deus. Que me deu esse conhecimento. Coisas dentro da abríbia. Então dentro da abríbia sagrada. Existe. Trinta mil milagres. Então será. Que eu não tenho direito a um. Eu deixo a resposta. Para esse escrito. Será que eu não tenho direito a um. Quantas pessoas. Que eu vejo. Abaixo de eu ver. O comentário. Que a pessoa fez. Me elogiando. Me dando credibilidade. Dando credibilidade. A seu trabalho. Que você. É um cara. Sério. Honesto. Traz coisas boas. Aí você vai. Aí vem um comentário. Desmantelado. Batendo sua moral. Você vai ligar com aquilo. Não. Aquilo não me abate não. Porque eu tenho convicção. De quem eu sou. De qual é a minha intenção. Eu tenho convicção. Que o meu trabalho. Tem respaldo. E muito. E tem conteúdo. Eu tenho convicção. Porque eu não invento. Eu vou buscar a realidade das pessoas. Exatamente. O que o senhor está passando. Vem passando. É uma realidade que o senhor está vivenciando. Eu não estou inventando. O senhor está me contando. O que está acontecendo com o senhor. Exatamente. Então eu não preciso estar inventando. Eu. O nosso canal. Ele busca. A realidade do cotidiano do nosso povo. E é isso que a gente traz todos os dias. Tem pessoas que dizem que você está me empreendendo. Você não está. Eu não tenho essa autoridade. Agora. Eu sou arisco por isso. Porque eu não. Eu não me abro com todo mundo não. É isso. Minha família. Chega lá. A minha mulher. De vez em quando. Me questiona isso. Ele. Há 39 anos que eu vivo com você. Por que você não diz quem é? Eu não posso. Eu sei. Ela sabe minha lida como é. Como é minha lida dentro de casa. Mas ela não sabe como é. Faz 39 anos. É uma vida né. É uma vida. Agora. Eu caço assim na memória. Eu sou um cara corrido no mundo. E por onde eu andei. Nunca achei. E por eles mesmo. Do que eles querem de mim. Eles relataram que só tem eu no mundo. E eu já sabia. Chegou um ponto. Que eles. Eu estou só afastando de mim. Estou de se livrar. Tentando me livrar. Tentando me livrar. Porque não é bom né. Não é bom. É uma. Perturba a vida da pessoa né. A perturbação é grande ali. Eu acredito. A pessoa que vê um extraterrestre. Um extraterrestre. Um extraterrestre. Por que. Eles confundem. Muitos confundem. E extraterrestre. Com espíritos decaídos. Não é espíritos decaídos. O extraterrestre é um. O espírito decaído é outro. Agora. Os extraterrestres. Eles tem uma força. Que eu não sei explicar. Como se diz o nome. De atrair e deixar doente. E você fica doente. E se você não for uma pessoa preparada como eu. Você enlouquece. Porque. Eu vejo muitas pessoas. Depois desses relatos. Aqui em Cubati. Os. Caras que tinham comprado. Os negócios que vê de longe. Ninguém quer mais saber desse caso. Eu não sei. Eu conheço um cara que viveu um relato. Quase igual ao meu. Quase igual ao meu. Mas não fala. Não tem coragem de falar. Não tem. Pois é. Ele diz. Sério. Você é um cara que você. Ele diz muito isso. Quando me vê. Ele diz. Sério. Você tem. Tem que ser um cabo estudado. Porque. O que eu passei. É. Eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho coragem. De deixar que ele ia me gravar. Ele ia responder o que ele lhe pediu. Ele curte você também. Ele acompanha. Acompanha. Dá um abraço para ele. Eu não sei quem é. Mas eu vou mandar um abraço para ele. E agradecer por ele. Eu concordo. Mas é muito medroso. Eu também não. É. Já briga pelo peito. É. Olha aqui. Essa zoada todinha. Pelo peito. É. É. E ela faz uma espinha branca. O bicho está sofrendo ali. Eles começam a brigar pelo peito. Ele tem que mamar. Depois de três dias. Ele escolheu o dele. Aí. Ele só mama naquele. Só mama naquele. Só mama naquele. Eu posso tirar essa ninhada tudo. E deixar um. Mas ele só mama no dele. Só mama no dele. Ô seu Helio. A estrutura aqui é grande. E. Eu sei que a lida é pesada. Quantas pessoas tem aqui. Envolvida no processo. De produção. Da lida daqui. Elias. Elias. Eu vou lhe dizer. Quantas pessoas tem. Você lhe dizer. Que eu estou mentindo. Mas não estou. Eu não sou homem de mentira. A gente é. Com esse problema. Essa deficiência que eu tenho. Nos ossos. Eu levo. Quarenta. De trinta a quarenta minutos. Para eu dar. Espalhar a comida. E fazer a limpeza. O senhor vem e faz isso. Não. Hoje eu não faço. Porque eu não posso. Mas quando. A precisão. Eu faço. Agora o comer. Eu ainda dou conta. De botar. Eu trago de duas. Eu não posso mais. Com aquele barro. Mas eu trago de duas vezes. E do de comer. O menino é quem limpa. O menino. O menino limpa. Aquele que leva nos frangos. Só quem mexe aqui. É eu e ele. E é rapaz. Só vocês dois. Só nós dois. Dão conta disso aqui. Dão conta daqui. Agora isso. Minha esposa. Tem um cara. Que pronto. A moto saiu agora. Que ele é quem. Faz a limpeza do chiquei dela. Porque. Devia ser porco demais. Sim. É ruim. Aí ela bota uma pessoa. Para limpar. Que eu não dou conta. Isso aí como é. 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 Todos eles tinham. Mas eles. Fora que aí. Eu jogo no mato. Porque eu tenho medo deles. Pegarem um pedacinho. E eles morrem. É. Mas isso é. O porco. Ele tem uma. Dá uma. Dá uma. Tipo uma conselha na gengiva. Que ele precisa de um tosse. Para. Para morrer. Com uma corrente. E é rapaz. É. Aí sempre tem. Sempre tem. Hum. Agora esse aqui. Esse reprodutor. Tá aqui. Desse jeito. Mons. Né. Agora. Você quer ver ele barrer a genga. Você entra ali com a pá. É. Tem que botar o comer dele. Para poder você entrar. Porque ele fica bravo. Que ele fica valendo. É rapaz. É. Eu. Quando eu comprei ele. Porquinho pequeno. Ele tinha um negócio. De vir por trás da gente. Andava a tromba nas pernas. Hum. E um dia ele me derrubou. Dentro desse chiquei. Do jeito que eu estava com a pá. Sim. Eu passei ele no pé do vidro. Ah. Por isso que ele ficou com trauma. Ele ficou com trauma. Ah. Rapaz. Por isso. Se tiver solto. Se ele sair daqui. Dentro desse chiqueiro. Aqui para fora. Aí para o mato. Para você trazer ele. É melhor aquele pitibu zangado. Você lutar. É. 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 Então o porco ele é violento. Quando está zangado. Principalmente o reprodutor. Mas ele agride vocês não. Agride. Morde. Chega a morder. Morde. Ele já mordeu. Um porco aqui. Eu comprei. Eu tinha um reprodutor. Que ele pegou na perna daquele menino. Aqui no joelho. Cravou uma presa. Que eu vi a hora ele morrer. E foi rapaz. Foi o sangue que ele perdeu ali. Caiu. O bicho é violento. Foi para o trauma. Hum. Tomou quarenta e cinco inversões. E foi rapaz. Foi. É. Foi. Ele é violento. É. Agora você tem de lutar com eles. Assim não é boa. Eu centralizo ele. Saber matar. É. Pronto. Eu entro aqui e não faz nada. Mas você vai ver. Como é uma fera. Ele já está olhando. Tá vendo? Tem uma atenção dele viu. Vocês todo dia limpar esse recinto que eles estão. Todo dia. E de oito em oito dias eu lavo. E é rapaz. É. Lavo e provere isso com o produto de matar bactéria. Eu mais uma vez lhe agradecer por. Desta vez o senhor mostrou sua lita. Contou algumas histórias. Mandar um abraço aqui para o nosso público. Seus seguidores. O senhor tem muita gente que lhe admira. Por esse mundo após. Graças a Deus. É mesmo. Mandar um abraço para todos eles. Todos nossos seguidores. Aqueles que lhe respeitam. Que respeitam o senhor. Que procuram entender o seu problema. Aqueles que admiram sua vida. Suas histórias. Sua coragem de contar o que acontece com o senhor. Então manda um abraço especial para toda essa galera. Nosso seguidor pelo Brasil afora. E agradecer o senhor por se abrir novamente. Contar suas histórias. Mostrar sua vida. Seu progresso. Contar suas histórias de superação. Isso é muito interessante. Então muito obrigado. Obrigado digo eu. Eu quero mandar um abraço bem grande para os que me criticam. Que fazem críticas pesadas. Eu quero mandar um abraço bem grande para eles. Bem apertado. E quero mandar também um abraço a todos aqueles que me dão credibilidade. Quem admira minhas histórias que eu conto. Porque eu só falo a verdade. Doa quem doer. Quem gostar de mim é escutando a verdade. Quem não gostar vai escutar a verdade. E eu só falo a verdade. Eu não sei mentir. Não foi essa criação que o velho que me criou. E a velha que me criou me ensinou. Me criou eu ser honesto. Me criou me ensinando eu não pegar no alheio. Passar fome pedir e não pegar no alheio. Porque o alheio chora seu domo. Eu respeito todas as criaturas ali. Que tem em cima da face da terra. Do perigoso menos perigoso. E você entende que eu quero falar. Que eu não vou falar o que significa. Mas você me entende. Eu respeito da mesma forma de um homem de bem. De um cidadão de bem. Eu respeito. O porquê. Porque eu também mereço respeito. Eu sou um ser humano. Eu tenho meu trabalho que eu já lhe disse que faço. Pessoas que me ajudam com cesta básica. Mas boto num canto que ninguém entra lá. Só quem entra sou eu. E eu faço minhas doações. A quem está necessitando. Quem está com fome. Eu dou. E faço. Vivo minha vida. Aquelas duas palavras que Jesus disse. Quando estava morrendo na cruz. Aí é onde eu falo. São três. Eu vivo duas. Mas são três palavras. Que a derradeira. Os sabidos. O escrito de plantão. Que discípulo que é. O que significa. E hélio. Vai morrer. Esse hélio que você está vendo hoje. Eu sei que eu vou morrer desse jeito. Mas vou morrer desse jeito. E foi desse jeito a minha criação. Muito bem seu hélio. Muito obrigado meu amigo. Obrigado digo eu. Que Deus te abençoe. Te ilumine você. E queira. Que o Divino Espírito Santo. Abre as portas do seu coração. E faça morada. Que seu canal. A tendência. É crescer muito mais ainda. Graças a Deus. E vai crescer. Pode ter certeza disso. Graças a Deus. Porque a honestidade. A honestidade. Nunca ela é demais. Sempre seja honesto e verdadeiro. Enquanto você caminhar nesse plano terrestre que Deus nos botou. Porque você vai longe. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Agora. Mentir. Inventar. Inventar. Fazer coisas de sucesso. Aí eu estou fora. Porque quando eu confio. Eu confio. E quando eu desconfio. É difícil. Do camarada chegar perto de mim. Muito obrigado por confiar em nós. Viu. Muito obrigado. Obrigado. Porque você tem toda a minha confiança. Eu desde que eu me vi a primeira vez. Eu comecei a olhar nos seus vídeos. E me interessei muito. E sempre eu dizia. Pode perguntar ao meu menino. A meu menino. Que sempre com nós conversamos. Eu ainda vou conhecer esse cara. Porque você traz uma. Você resgata uma coisa. Que o pessoal do Sul. Fez muito comentário num vídeo. Que eu falo de botija. Que eles não sabem o que é. Mas a vida que segue né Alisson. É isso. Cada um constrói seu universo né. Cada um constrói seu universo né. Se cada um constrói seu universo. Eu não tenho mago de ninguém. Não tenho raiva. Eles fazem aquelas critérias perigosas. Eu não estou nem aí. Valeu senhor. Obrigado viu. Não há de que. Que Deus lhe abençoe mais uma vez.